Olá amigos, mais uma vez nos reencontramos no nosso programa Plantão de Respostas, sempre procurando trazer temas sobre a doutrina espírita para a nossa reflexão. Hoje vamos falar sobre fé e fanatismo. Qual o papel da fé para a humanidade hoje? A humanidade hoje vive momentos difíceis. A falta de esperança, ver que o homem ainda enfrenta tantas dificuldades morais, ver que ainda falta tanta caridade no nosso planeta. E a fé é extremamente importante para que nós possamos ter a crença no futuro, a crença naquilo que Deus preparou para todos nós, seus filhos, sendo que todos nós deveremos alcançar, de acordo com a vontade dele, a perfeição. Então, crer e crer, sobretudo, na capacidade que nós temos de construir o nosso caminho melhor, é muito importante, é a fé para o crescimento da humanidade. O uso da fé de maneira discriminada com a adoração emotiva pode conduzir a desequilíbrios? É muito importante que a fé esteja para o crescimento do homem, mas de uma maneira racional. Toda fé que é baseada em fatores alheios, em manifestações, ela não conduz o homem à crença de que está nele a capacidade de alcançar pelos seus próprios esforços. Então, devemos tomar o cuidado, porque toda vez que a fé não está baseada na crença de uma coisa racional e de responsabilidade do homem, pode, sem dúvida, conduzir a caminhos desvirtuados. O fanatismo é a falta de entendimento sobre a fé? Sobretudo, o fanatismo é uma total falta de entendimento sobre o que é a fé no nosso processo de evolução e de crescimento espiritual e moral. Como eu disse, a fé está para o homem acreditar na sua capacidade, na capacidade que ele tem, através dos seus próprios esforços, de alcançar os seus objetivos. Claro, dentro daquilo que está planejado para a evolução do nosso espírito. O fanatismo, ele está baseado numa fé cega. Ele está baseado numa fé que não tem fundamento. E toda vez que nós nos deixamos envolver por esse tipo de sentimento, pelo fanatismo, com certeza nós nos afastamos daquilo que Deus quer para nós e que Jesus nos ensinou através do seu evangelho. Por que as pessoas se tornam fanáticas em suas crenças? Porque é muito mais fácil acreditar em uma coisa no curtíssimo prazo. Nós todos, muitas vezes, temos a tendência para o imediatismo. E o nosso crescimento, o nosso caminho da perfeição, é um caminho longo, é uma jornada extensa que nós precisamos trilhar, galgando a cada vez, a cada existência, um degrau nesse processo de evolução. Todas as vezes que nós nos deixamos levar pelo fanatismo, acabamos acreditando em promessas no curtíssimo prazo, que vamos conseguir hoje ou amanhã, no máximo, aquilo que queremos. E isso não está baseado na fé, que é uma fé raciocinada, que é uma fé sólida. Infelizmente, quando nos deixamos levar pelo fanatismo, nós desviamos daquilo que o Pai preparou para todos nós. A religião, como o próprio nome diz, é a ligação do homem com Deus. Todos nós precisamos da religião para o nosso processo de evolução e crescimento, principalmente o crescimento espiritual e moral. Então, é muito importante que nós estejamos sempre buscando a religião como um instrumento para nos ligarmos a Deus. Porque essa é a responsabilidade da religião. Mas nos ligando a Deus de uma maneira correta, através do entendimento, através dos nossos esforços, através do amor, através do estudo, através do trabalho, nunca através do fanatismo. O fanatismo religioso afasta o homem de suas responsabilidades, iludindo-os? Sem dúvida. O homem, quando se deixa levar pelo fanatismo, ele se deixa iludir. Exatamente pelo fato de acreditar que os outros serão os responsáveis pelo seu crescimento. Uma imagem será responsável por ele alcançar aquilo que ele quer. Uma maneira de ter algum tipo de manifestação material será responsável por ele alcançar um desejo ou um sonho, ou buscar algo através de uma manifestação corporal. Não é esse o objetivo da fé. O objetivo da fé é o nosso entendimento naquilo que podemos, nas nossas possibilidades, naquilo que está ao nosso alcance realizar, e, sobretudo, realizar com os nossos esforços. Nunca colocando nas costas dos outros aquilo que é responsabilidade somente nossa. Quais os riscos da fé cega? A fé cega é exatamente aquela que faz com que o homem se afaste completamente de acreditar na razão. Porque isso é importante. O Evangelho nos ensina que a fé inabalável é aquela que nos permite lutar, confrontar a razão em qualquer momento da humanidade. Todas as vezes que nos deixamos levar pela fé cega, acreditamos em coisas que não têm fundamento, coisas que não têm razão. E, com isso, nos deixamos levar por qualquer tipo de sentimento. O homem, quando tem a fé raciocinada, ele crê e ele sabe por que ele crê. Ele sabe naquilo que ele está acreditando. É por isso que é muito importante que, com os nossos esforços, a gente combata a fé cega através do desenvolvimento da fé raciocinada. Por que, às vezes, a fé toma o rumo de superstição, da ilusão e não da libertação? Exatamente porque nós acreditamos ou queremos as coisas no curtíssimo prazo. Então, é muito mais fácil acreditar em uma coisa supersticiosa, que vai trazer o resultado que queremos, que vai nos libertar ou acreditamos que vai nos libertar de coisas que nos prendem, quando nós deveríamos acreditar muito mais e crer que está na razão do nosso esforço, do trabalho que realizamos, do estudo que realizamos, das modificações que nós podemos fazer a cada existência, a cada encarnação. Então, nunca devemos nos deixar levar pela superstição, porque a superstição é uma manifestação da fé cega. Obrigado e nos encontramos no próximo programa. Obrigado. 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 Obrigado.